Fala pessoal, meu vídeo é o canal Sports News trazendo mais um vídeo de Black Ops 4 pra vocês. Bom galera, acabou de sair um novo trailer, galera, que é a história do caos, né, do Black Ops 4 dos Homens. Mostrando o gameplay, mostrando muitas coisas aí que a gente desconhecia, né, e pelo visto a gente vai saber um pouquinho mais na quinta-feira na Comic Con, ok? No vídeo de hoje, galera, vamos ter a análise deste trailer, né. Galera, o trailer é muito legal, ele tem mais ou menos 3 minutos, tem muita coisa nova que a gente não tinha visto ainda, ok? Ele tem, nessa gameplay, tem aí a confirmação e a explicação, entre aspas, né, dos teasers que eles têm soltados pra gente desde semana passada e eu vou comentar aqui tudo com vocês. Então, vamos começar a análise do trailer. Vamos começar aqui, gente, logo no início. Temos aí a imagem do tigre, né, pelo visto, um tigre zumbi, né, confirmando aí que realmente era um tigre. Muita gente achou que eram os cães demoníacos, né, como a gente já viu os outros códigos, mas não, galera. Pelo visto, é um tigre demoníaco, né. A Glitching Queen já tinha visto, já tinha falado que era um tigre desses olhos vermelhos, né, que a Triarch soltou um gif desses olhos vermelhos pra gente, a gente não sabia o que que era. Pelo visto, confirmando, gente, é um tigre, pelo visto, demoníaco, né. Parando nesse ponto, pessoal, a gente vê aí, pelo visto, a estátua de algum deus, né, de alguma mitologia. Parece o Anubis, mas, né, galera, eu não sei dizer especificamente, digamos, que deus é, né. A Triarch mandou as esculturas, né, de alguns deuses, mandou a do Odin, né, mandou aí da deusa Adana pra alguns youtubers também, teve outro deles que eu não me lembro qual era. Mandou alguns pra alguns youtubers, né, antes aí lançaram o trailer que era como se fossem aí algumas dicas, né, alguns spoilers sobre o que que devia ser, né, e essas histórias, galera, aparecem aqui no trailer, né. E, galera, temos a foto dessa estátua aí, eu não sei que deus é, galera, se você souber aí, por favor, deixa aí nos comentários, ok, então vamos seguir com o trailer. Temos aí, galera, a deusa Adana. A deusa Adana foi enviada como uma estátua pro Mr. Dalek, galera. Ele já tinha mostrado aí, se não me engano, ele fez um vídeo mostrando sobre ela ontem, galera. Ela é uma deusa da mitologia celta, ok, temos aí ela junto com o trailer, né. Então, vamos continuar aí mais um pouquinho. Aqui, pessoal, podemos ver aí um pouquinho mais do mapa, né, pelo visto dessa, digamos assim, a área central, né, pelo que a gente pode ver, que é uma área grande do mapa, que a gente não tinha visto no outro trailer, galera, do mapa do Titanic, né, do Age of the Spear. Temos aí, pelo visto, um mapa relativamente grande e pequeno ao mesmo tempo, né, tipo, grandes áreas, mas o mapa em si é pequeno. Mas vamos continuar. Aqui, pessoal, temos outro deus aí de outra mitologia, né, a estátua aí que já tinha sido revelada em algumas das partes dele, né, pra gente, pela Treyarch, né, a Treyarch tinha mandado um teaser, se não me engano, foi semana passada, ou no final de semana, que mandava um pouquinho da imagem, algumas partes da imagem dele, galera. E aí tá aí, gente, mais um deus de outra mitologia. Vamos parar aqui, galera, essa arma aqui parece muito a M8 do Black Ops 2, né, mas só queria parar aqui na caixa pra não ficar uma coisa, uma coisa despercebida aqui no mapa, né, mas vamos continuar aí com o trailer. Aqui, pessoal, temos uma utilização de duas armas, galera, que deve ser, digamos, as quatro, vai ter uma das armas, digamos assim, especiais do jogo, né, ou pode ser a Wonder Reapon do mapa, né, porque a gente ainda vai aparecer por algumas partes do trailer, né, que eu vou falar um pouquinho pra vocês. Eu acredito que essa deve ser a Wonder Reapon do mapa, né, que a gente possa pegar na caixa e não seja a arma que a gente pode, digamos assim, montar, né, digamos assim, uma arma especial de algum personagem que a gente possa construir ela, fazendo algum determinado espaço, enfim, não, eu acho que essa aí, digamos, seja a Wonder Reapon do mapa. Mas vamos continuar pra vocês verem mais um pouquinho sobre ela aí no decorrer do trailer. Aqui, pessoal, nós vemos a utilização que eu acho, eu acredito não ser a arma, eu acredito ser, digamos assim, o artefato, né, mas pode ser uma arma porque eu não tenho muito ângulo de visão pra ver o que que ele tá lançando esse laser, né, mas vamos adiantar um pouquinho mais dele pra ver se a gente consegue ver mais alguma coisa. Nessa parte, você vê que eles colocam a arma barra artefato no chão e cria aqueles círculos em aquela área, digamos, protegida, né, que a gente viu no início do trailer, né, eu acho que a galera ia ser muito interessante, mas eu quero comentar o que vem a seguir. Nesse ponto, vocês podem ver que eles foram teletransportados, galera, pro The Nine. Ou seja, eu acho que o The Nine deve ser, digamos assim, uma extensão do mapa Voyage of the Spear ou realmente pode ser um mapa, digamos assim, a mais. E tenha como a gente transitar sobre eles, galera, a gente não sabe, mas eu acredito que deve ser o Voyage of the Spear. E o The Nine seja como se fosse o teleporte, né, do Voyage of the Spear, não que seja, digamos assim, um mapa complexo, né, mas eu não sei, eu só tô trazendo um pouquinho da minha opinião, galera. Pode ser completamente diferente, pode ser um mapa separado, mas eu achei muito interessante esse deslocamento de um mapa pro outro através do artefato, né. E eu achei isso bastante legal, galera, mas vamos continuar aí um pouquinho mais do trailer pra gente ver como é que vai aí desenrolar essa história aí. Nessa parte, pessoal, a gente pode ver outra arma aí do mapa, deve ser do personagem, galera, do Bruno, que, digamos, é um martelo elétrico, né, como se fosse o martelo de Thor. Eu achei isso bem legal, pessoal, eles introduzirem esse tipo de arma que eu achei, na verdade, bem forte no trailer, mas vamos continuar um pouquinho mais. Nessa parte, galera, a gente tem aí outra arma especial do mapa, né, outra arma do mapa que, digamos, parece ser... É, eu não sei o nome dessa arma, gente, eu não tô lembrando agora, mas achei ela bem interessante aí, se não me lembra, esse personagem é o Diego, essa deve ser a arma aí do mapa que a gente deve construir ao longo aí do Streg, que deve ser correspondente a esse personagem, né, mas vamos continuar vendo um pouco mais do trailer. Esse pessoal parece ser o Panzer do mapa, né, o Panzer, não, desculpa, o boss final do mapa, né, já que o Panzer é aquele zumbi lá, treco de não sei quantas patas, galera, que é muito engraçado, mas esse parece ser o boss final do mapa, né, que deve acontecer em The Night, a gente deve fazer o Streg todo em Voyage of the Spirit e fazer aí a boss fight no The Night, né, vamos continuar aí pra ver só o finalzinho do trailer. Então pessoal, temos aí a análise completa da história do caos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera, lembrando que tudo isso que eu tô lendo esse vídeo, eu acho que deve ser isso, eu tô dizendo aqui mais a minha opinião sobre o Treg, eu adorei muito o trailer, eu esperei bem menos, na verdade, da Trey Yarek, em relação ao mapa, né, o trailer em si, eu achei isso muito legal, eu acho pessoal que a gente deve ter a história aí, com o vídeo do Streg, e deve ser concluído, né, com o boss final em The Night, né, mas eu quero saber tudo o que vocês acham, deixa aqui nos comentários, por favor, já vai deixar o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, pra sempre ficar ligado, dentro do vídeo do Streg 4, bota o show no seu gostei, pode até se tá soltando aí, essa semana teremos na quinta-feira, às 5 horas da tarde, a live da que eu tô falando do Treg, aqui que vai saber muita coisa sobre o Treg, com vocês, ok, que vocês vão se inscrever no like no vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, deixe sempre um comentário aqui embaixo, eu vou ficando por aqui, forte abraço, e adeus, bro!